Mãe, nem seu irmão Manequim Mil carinhas com o queixo na mão Apaixonados, manequim Você me deixa na mão Você quer chegar na cobertura? A cobertura é babada, é a sua cara, inclusive. Vamos lá, o que você quer apertar? Eu quero o B9, o número da minha loja. Aperta o B9, meu amor! O negócio é bate-bola É uma pergunta atrás da outra e você vai respondendo Vamos ver onde é que você vai parar Vamos lá, o jeito mais caliente de despirar alguém É... Lambendo Aí você lambe, tira a roupa Eu já vou lubrificando Olha a boca! Couro ou vinil? Couro Você já foi amarrado? Já, mas eu não consigo Então aí acaba uma palhaçada Você tira e vamos no básico Vídeo, te dá parabéns, você foi Mua, mua! Gente, é o seguinte Estamos subindo Todos eles passaram E vamos continuar Arrumo a cobertura, meu amor É o seguinte Na semana de moda que teve agora da coleção inverno Eu fui com a minha barraca Minha barraca é babada, meu amor Eu estive no São Paulo Fashion Week e no Fashion Rio E a minha barraca foi maravilhosa Os fashionistas todos Aonde você tocar vai ter uma perguntinha E aí você tira a pergunta e me dá Que que é isso? Tá tremendo Aí tem uma coisa vibrando Tem Feitinho? E tira a perguntinha Ando, gente Ah, não, você... Essa é a pergunta, preta Gil Ai, meu Deus Achou? Que peça de roupa te faz broxar e por quê? Muita roupa, porque demora pra tirar do laço A minha história é o maior problema Gente, quem faz sexo de meia, por quê meia? Ai, tem umas cuequinhas que são dureza, né? Meia Meia não dá Nada me broxa, essa que é a palavra certa A roupa a gente é mais sexo É... Vamos dizer, tô branca sem nada Eu acho que é um grande convite pra tirar tudo Ficar sem nada É uma brincadeira de esconde-mostra Mas tem alguém aqui Tem algumas coisas E você não encontrou nada ali dentro? Não Qual é uma roupa fetiche pra você? Astronautas É... O que que você pensou? Deixa pra imaginação Uma camisola aí Uma coisa bem fininha, assim, que eu posso rasgar Como é um striptease perfeito pra você? Você nunca tira a roupa E todos imaginam que você tá no meio É a pessoa conseguir equilibrar A ousadia e a elegância Vou rodar o dado Você vai apertar a hora que você quiser Pra vir a pergunta Vamos lá Como você definiria o sexo de sobreposição? É um sexo misterioso, né? Qual posição sexual é uma tendência? Aquela reverse cowboy Agachada Agachada é tendência? Seria assim, né? Aham Aí a Mapoa faz assim Olha que tendência Vinha A roupa Viu o que o pessoal da moda tá achando? Homem de cueca vermelha é broxante E de meia também Falando dessa coisa de fetiche E você que é um estilista revolucionário O que que você já fez assim de mais inusitado na cama? Com ou sem salto? Com salto? Ah! Com salto eu fiz o básico Tem muita gente que adora me ver assim porque se realiza Mesmo que tem esse movimento dos crossdress Dos homens que encolocam Crossdress? O que é isso? Homens casados que tem sites Tem turmas que se comunicam Ai que gostam de se vestir Usam ternos Barbudos Mas tá de calcinha Um e do pé que por baixo São homens héteros Casados Mas tem essa Tem mulheres que até aceitam esse movimento Às vezes uns tomam hormônio Exato O Valério é um prato cheio pra esse programa Só as tatuagens já dão o que falar Ó os bofs todos que ele pegou Tá aqui Esse faleceu, coitado Oi, eu sou Chou o meu nome dele? É Altemar Na verdade, onde é que você arrumou esse? Ah, o que importa é o conteúdo Isso aqui, gente, é babado Porque é uma tarja preta Isso aí te magoou Se tornou insignificante, né? Então eu não quero ver as pessoas falarem o nome Então... Vocês estão aí calminhos? Mas o elevador continua subindo E a gente tá quase na cobertura Mas pra chegar na cobertura Vocês vão ter que passar pela pergunta final Que eu quero ver se vocês vão passar Vá, meu amor Agora tudo... A festa vai ser aqui mesmo É o seguinte Se vocês acertarem essa pergunta Vocês sobem Se vocês errarem Um beijo A pergunta é o seguinte Por que o Chanel nº 5 tem esse nome? Lembrando o Chanel nº 5 O perfume é a fragrância? Ajuda, é, ajuda Porque você tem que dar 5 com força e vontade Agora eu vou ter que dar 5 com força e vontade O endereço é o Cucambão nº 5? Nel! Erraram! Ai, calma, a gente tem que subir Vocês querem saber qual é a reagência certa? Porque foram 5 aromas criados para o perfume imaginado por Chanel E ela gostou justamente da amostra nº 5 Pronto, meu amor Vocês estão em vocação Eu vou apertar agora a portaria, porque nós vamos descer. Enquanto nós descemos para a portaria, Valério Araújo vai dar um show pra gente. Não gosta de dançar de salto? Agora dança. E baixe, 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 baixe. Volta, isso. Foi, projetou. Vai, e carão. Olha, bate cabelo, bate cabelo. Tira o cabelo da boca. Chegou na portaria. Arrasou. Olha só, vocês não chegaram na minha cobertura, mas chegou na portaria. Agora tem um brinde pra vocês. Algemas sensuais para o Valério. Olha, e tem um pincel de princesa. Eu quero mostrar, porque eu achei o máximo. Olha isso, é um pincel que vibra. Bubinha. Bubinha. Enquanto eu faço blush, 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 blush. Descer, descer, descer. Tchau. Que pena. Os meus convidados não chegaram à cobertura. Eu queria tanto que eles chegassem. Erraram, não acertaram a pergunta da Chanel. Mas eu não sou boba nem nada. Eu vou para a minha cobertura. Porque a festa está só começando. Começando. Eu vou para a minha cobertura. Eu vou para a minha cobertura. Eu vou para a minha cobertura. Transcrição e Legendas Pedro Negri